Anote aí a senha do TVC agora. É IKM Máquinas. Tá na hora do TVC agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Fala galera. Beleza? Terça-feira 22 de novembro. Estamos chegando aos estúdios do TVC agora. Hoje tem informação, tem sorteio, ingressos de circo, tem tanque cheio. Bora! TVC agora. Bom dia Israel. Bom dia para você que está acompanhando o nosso TVC agora. Mais um caso de violência doméstica. Agora o fato aconteceu no Residencial Novo Oeste 2. Eu conto daqui a pouquinho detalhes para você toda essa história. Olá Israel. Muito bom dia. Bom dia para a nossa audiência. Olha, terça-feira é com T de tanque cheio, viu? Já já começa o TVC agora. Você pode levar R$ 150 para casa para abastecer o tanque. É já já. TVC agora. Fala meu povo. Que manhã deliciosa. Não vou rir. Arábia Saudita 2. A Argentina começou bem. Uh, meu Deus. Vem comigo que o TVC agora é animadíssimo, dona Mari Verdão. É ritmo de Copa do Mundo, Mari Verdão. E a Argentina começou daquele jeito que estávamos torcendo, viu, Mari? Gente, calma. Bom dia. Bom dia. Agora sim, a Argentina... Não, mas esse ano está tudo muito louco, né? A Argentina começou perdendo, Israel. Que bom. Não, mas não vamos comemorar não, porque o Brasil nem jogou ainda. Calma, calma, calma. Não, vamos esperar. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa. Outra coisa. TVC agora já está no ar pela sua TVCHD, canal 13.1. Isso mesmo. E também está no ar na Cultura FM 106,5. Que legal poder estar na carona com você. Está sintonizado na Cultura FM. É muito bom. É muito bom, Israel. Demais. Muito bom. Ainda mais eles que estão apenas nos ouvindo. Eu acho que quem está no carro já sentiu essa energia aqui, entendeu? Essa vibe, terça-feira, está chegando a hora. Está chegando, Israel. Está chegando a hora. Está chegando a hora. Aguenta o coração ou não? Aguenta. Opa. No facebook.com.br Cultura TVC. Facebook.com.br JP News MS. Isso mesmo, Israel. E olha, tem o pessoal da live, né? Que igual você falou, tem o pessoal da Cultura aqui da TVC 13.1. Todo mundo ligadinho. E o WhatsApp, dona Mari? Tem o WhatsApp também. 9-9-2-34-4-5-39. Está aqui, ó. Aqui embaixo. Isso aí é o WhatsApp premiável. Olha, por falar em prêmio. Olha, hoje tem tanque cheio. E a casa está cheia. E a casa está cheia. Porque a gente vai entregar prêmios. Hoje tem entrega de prêmios. Que bacana. Tem sorteio. Tem muita coisa para vocês. Então, bora para os destaques do programa de hoje, nesta terça-feira. Olha, Israel. Terça-feira. E daqui a pouco nós vamos acompanhar como que foi a sessão na Câmara Municipal. É o link, é ao vivo. Ó, mais de 1.600 proprietários de terrenos foram multados neste ano. Pois é. E olha só, isso é muito bom, viu? Porque faz as pessoas limpar aí os terrenos. Eu acho muito bom isso. Mas olha, no A Casa É Sua, hoje no nosso quadro, né? A Casa É Sua, o CRAM, centro de atendimento, a mulher atende quase 800 novos casos de violência doméstica. E você está falando de violência doméstica, mas no Pulseira de Prata, de novo aconteceu. Um homem aí teve um ataque, destruiu o apartamento e ameaçou a mulher de morte. Olha que barbaridade, gente. Que coisa, gente. É um absurdo isso, viu? Não, você que está aí desempregado, agora a notícia é boa. Você que está desempregado, buscando uma oportunidade, você tem o TVC Emprego. Daqui a pouco nós vamos falar das vagas, salário. E como que você entra aí em contato para participar dessa oportunidade, né? Então, não tem desculpa. Hoje você vai conseguir se recolocar aí no mercado de trabalho. Caneta na mão, hein? Preste bem atenção. A sua chance de encerrar 2022 empregado. Além disso, Israel, temos entrega dos prêmios, igual a gente estava falando aqui. Porque hoje, ó... Adoro receber visita. Eu também. O pessoal já está aqui tudo aguardando. Hoje nós temos entrega do Pix Verde Amarelo. E também, Israel, ontem foi segunda-feira, dia de sortear um gás. É, o gás. E a Carla veio representar o maridão, já está aqui para levar o vale dela. A Carla? A Carla. Eu conheço. Nós conhecemos. Não acredito. Acredite. Não acredito. Ó, e atenção, hein? Hoje tem o sorteio do tanque cheio. 150 reais, Israel. Ah, estava precisando, hein? 150 reais. Estava, não. Estou precisando. Atenção, diretor. Faz aquele pix aí para mim, diretor. Me ajuda. Ó, já caiu na sua conta. Já caiu. Beleza. Esse meu direct faz o coraçãozinho. Ô, direct, o senhor é demais. Já está explorando aí o inglês dele, gente. Já começou. Muito bem. E hoje também a gente tem entrega do par de ingressos do Circo dos Sonhos. Sim, a Celina que ganhou. Ontem entrei em contato com ela, Israel, mas ela virá amanhã, porque ela está no hospital em Campo Grande com a sobrinha. Ela ligou, explicou tudo certinho. Então nós vamos fazer essa entrega do par de ingressos do Circo amanhã. Está tudo bem aí, Celina? Está tudo bem com você? Bom, e é com a sobrinha? Ela disse que ela ia receber alta hoje. É? Oh, graças a Deus. Ó, um monte de notícias pra gente da sua sobrinha, hein? Ficamos preocupados. Pois é. Mas amanhã você vem aqui e retira aí o seu par de ingressos. Você está vendo que a gente chega lá em Campo Grande através da nossa live? A Celina. A gente chega lá no Macapá, minha filha. No Macapá, exatamente. Alô, Ribamar. Um beijo pra você que está aí assistindo. A gente chega também lá em Rondônia, a live do TVC agora, sem mencionar no pessoal de Paranaíba que está pedindo. Pois é, aproveitar que hoje a gente tem uma audiência aí espetacular, né? De quem? Diz você. De quem? Diz você. Do Big Boss? Do Big Boss. Está com a gente? Aproveitar, olha, meus queridos diretores. Já faz, 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 que tem o 10 terceiro chegando. Meus queridos diretores, a nossa audiência de Paranaíba está pedindo aí um canal, né? É, o sinal da TVC lá. Um sinal da TVC lá em Paranaíba. Vou mandar você lá em Paranaíba fazer uma matéria, quem sabe a gente consegue mandar o sinal lá em Paranaíba. Um abraço pra vocês de Paranaíba que estão acompanhando, né, pela live do Facebook e pedindo. Queremos o TVC agora aqui em Paranaíba. Calma. Toda semana tem um pedido. Calma, calma, calma. Fica tranquilo. A gente está plantando. Logo a gente colhe. Logo estaremos aí junto com vocês também. Não é mesmo? Isso mesmo. Vamos? Vamos. Vamos. Terça-feira, né? A gente já está aí na expectativa da quinta da Copa. Você já ligou? Você já chegou no gás? Ai, meu Deus do céu. É que a Argentina começou bem a Copa do Mundo. Ô, meu amigo Naka. Deixa ali no fundo que falta poucas horas, né? Já assistiu já na cronometraia. Olha, até colocou aqui o pessoal mandando o WhatsApp pra você. Quem sabe eu consigo, né, assistir o jogo da Copa numa boa. Chefa! Olha lá. Aqui, vai pra cá. Não, vem aqui, vem aqui, vem aqui. É pra cá. É pra cá. Aê! Você sabe que tem uma torcida contra. Vamos colocar aí essa hashtag no Trend Topics. Chefa, libera o Israel. Sei não, hein, Israel? Só você que é contra. Não é, não. É só você que é contra. Eu, a chefe, o pessoal de casa, porque a gente precisa que você esteja aqui, entendeu? Só você... Que aqui, menina? Aqui. Que aqui? Aqui. Eu queria estar lá no Qatar. Você vai jogar? Você vai jogar? Eu vou como correspondente oficial do grupo RCN. Olha, você saiu muito bem. Adorei, arrasou. Bom, chega de delongas. Vamos começar. Play. Demorou. TVC Agora já está no ar. TVC Agora. Alerta para risco de nova epidemia da dengue. Chikungunya. Zika e febre amarela. Uma epidemia que traz dores, deixa sequelas e mata. A causa não é só o mosquito. É a falta de atitude. O deixar para depois. Amanhã, eu olho o quintal. Amanhã, pode ser tarde demais. O combate tem que ser hoje. A guerra contra o mosquito precisa de você todos os dias. Governo de Mato Grosso do Sul. Vem para a Black Friday da Giga. Todos os departamentos com até 50% de desconto. Faqueiro 20 peças da Martinazo de R$ 39,99 por R$ 19,99. Tábua de passar roupa pan de R$ 59,99 por R$ 29,99. Parafusadeira 15P bivolt por R$ 149,99. Só na Black Friday da Giga, você encontra ofertas de verdade. E ainda parcele em até 12 vezes sem nada de juros. Giga! Gigante do celular. Brasileiro ama duas coisas. Seleção brasileira e desconto. Então criamos o GAM Barato Exa Friday. Você compra uma bicicleta elétrica ou aro R$ 29 e ganha uma camiseta da seleção. E descontos de até 50% em alguns produtos da loja. Pague a primeira parcela só em janeiro. Venha para a GAM Barato. Festival Bar & Bar 2022. A melhor porção do Brasil está de volta de 3 a 27 de novembro. Aproveite deliciosos pratos, petiscos e hambúrgueres. Na medida certa para você se deliciar. Em Campo Grande, Bonito, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. Conheça os participantes no site barambarms.com.br e vote no seu favorito. Realização a Brasel. Patrocínios Cervejaria Ambev, Redendedora Ovidio, iFood, Panam e Sebrae. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Anote aí a senha do TVC agora. Promoção tem que ser de amarelo. É IKM Máquinas. Começou a promoção compra e ganho na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite, galão 3 litros e 600 a partir de 129,90. Tinta piso coral, lata 18 litros a partir de 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Black Friday MSCAP, 50% de desconto por apenas 5 reais. Você concorre a 150 mil, é isso aí. Por apenas 5 reais, só no quarto sorteio tem 150 mil e tem mais. No Supergiro, 20 prêmios de 1.500 reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, 5 mil reais em cada. E no quarto sorteio, 150 mil. Isso mesmo, 150 mil reais. MSCAP, ajude concorrar. Está na hora da Previsão do Tempo. BBC Agora Pois é, pessoal. Terça-feira e as temperaturas aqui em Três Lagoas não mudam muito, viu? Hoje amanheceu aí com o clima mais agradável. Agora de manhã tivemos uma chuvinha, como vocês podem perceber aqui. Imagens de céu nublado em Três Lagoas. Que pássaro lindo, né? Olha, gente, choveu aqui na parte da manhã. E eu queria ver aí no bairro de vocês se choveu também. E nessa madrugada, choveu ou não? Um clima mais agradável, né? Porque lá no meu bairro, choveu. Eu quero saber aí no seu, tá? Alguns pontos da cidade, como eu tenho dito, caiu uma aguinha. Mas os termômetros continuam lá em cima. Hoje a máxima aqui em Três Lagoas é de 33 graus, podendo chover a qualquer momento aí na parte da tarde. Mas então vamos acompanhar como que ficam as temperaturas para amanhã, quarta-feira, em Três Lagoas e região. Vamos ver aí como que fica Três Lagoas amanhã. Também tem previsão de chuva, tá? Mínima de 22 graus e a máxima de 30 graus. Em Brasilândia também, a mínima é de 22 graus e a máxima parecida aqui com Três Lagoas. Água clara, a máxima é de 32 graus. Por lá, tudo muito quente, né? Muito calor, mas pode chover a qualquer momento. Então vamos para a parecida do tabuado, então, que tem a máxima de 27 graus. Paranaíba, máxima de 29 graus. E inocência, o calor tá maior aí, hein? Máxima de 30 graus. Todas essas cidades têm previsão de chuva a qualquer momento, principalmente no final da tarde. Israel é com você. Muito bem, dona Mari Verdam, previsão de chuva. Você perguntou se no bairro choveu? Lá no meu choveu. Não foi uma chuva forte, mas foi uma chuva agradável para amenizar o calorão. Bom, agora nós vamos ao vivo, direto para a Câmara dos Vereadores. Onde está ela de volta, Ana Cristina? Seja bem-vinda novamente. Diga pra gente aí como foi aí a sessão. Parece, inclusive, que ainda está ocorrendo a sessão. Muito bom dia. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham a TVC agora. Pois é, estamos aqui na Câmara de Vereadores, acompanhando mais uma sessão ordinária. E na sessão de hoje, um dos assuntos bastante debatidos, discutidos pelos vereadores, foi com relação ao atendimento da agência do INSS de Três Lagoas. Muitos vereadores reclamando do atendimento na agência local, principalmente no que se refere à questão do agendamento das perícias médicas. Nós já falamos sobre esse assunto aqui numa reportagem e agora voltou novamente a ser discutido na sessão da Câmara, porque muitas pessoas que precisam de passar por uma perícia têm procurado os vereadores para reclamar devido à demora. Para você ter uma ideia, para conseguir o agendamento, para conseguir passar por uma perícia médica, para que a pessoa possa receber o benefício, o auxílio do governo federal, as pessoas estão tendo que agendar para o final de março, abril. Cerca de quatro meses tem sido o prazo para o agendamento das perícias. Então, os vereadores usaram a tribuna da Câmara para falar sobre esse assunto e para cobrar um posicionamento do INSS para que essa situação possa ser melhorada. Além da falta de médicos peritos, para se ter uma ideia, apenas dois profissionais médicos atendem hoje a perícia, eram sete médicos, hoje tem apenas dois, e isso tem feito com que demore muito o atendimento. Então, os vereadores vão apresentar aí um documento em comum acordo entre todos os vereadores ao governo federal para que providências sejam tomadas. Ainda na sessão de hoje também, alguns projetos de leis de autoria dos vereadores foram aprovados. Um dos projetos aprovados é o que obriga o executivo a colocar na frente de todas as obras públicas o valor de cada obra, o prazo para conclusão, qual é a empresa que está executando a obra. São projetos de autoria dos vereadores que foram aprovados hoje e seguem agora para sanção ou veto do prefeito. Nenhum projeto do executivo foi aprovado na sessão de hoje. A LDO, que já foi aprovada na semana passada, em primeira discussão, só será votada em segunda discussão na próxima semana. A lei de diretrizes orçamentárias que define o orçamento de Três Lagoas, as diretrizes do orçamento de Três Lagoas para o próximo ano. E hoje o presidente da Câmara de Vereadores também convidou a população, convida a população para participar de uma audiência pública que vai acontecer hoje às 18h30 para discutir a situação da segunda lagoa e da primeira lagoa de Três Lagoas. Então, todo um projeto foi feito, um estudo sobre a situação dessas lagoas e isso será debatido numa audiência pública que acontece logo mais à noite. A sessão acabou agora, os vereadores encerrando então os trabalhos nessa sessão ordinária com esses principais assuntos sendo discutidos. Eu volto aos estúdios. Muito obrigado, Ana Cristina, direto da Câmara Municipal de Vereadores. Terça-feira é dia de sessão e por lá os vereadores discutindo aí várias pautas. Na questão do INSS, gente, é complicado, hein? E aí, já está difícil o atendimento e agora por conta da Copa do Mundo tem uma programação especial no horário de funcionamento. Isso você pode conferir no nosso portal RCN67, tá certo? Recado bacana pra você. Festival Bar em Bar 2022, a melhor porção do Brasil de volta, gente. Começou lá no dia 3 e vai até o dia 27 de novembro. Então, aproveite. Deliciosos pratos, petiscos, hambúrgueres, na medida certa pra você se deliciar. E acontece em Campo Grande, bonito, corumbá, dourados, claro, aqui em Três Lagoas. Conheça os participantes no site barembar.ms, tudo junto, .com.br. E, claro, vote no seu favorito. Uma realização da Abrazel. Patrocínio Cervejaria Ambev, revendedora Ovidio, iFood, Panam e Sebrae. Ô, diretor, o senhor podia meter a mão no bolso e levar a gente hoje pra um happy hour, né? Nossa, mano. Ô, diretor, aproveita já esse festival do Barembar, rapaz. Para de ficar guardando aí essa mucirana aí, é sua, diretor. Tudo certo? Já também aqui agora, já? Vamos direto para Campo Grande? Vamos lá para os estúdios da CBN. Olha aí, gente. Olha aí, gente. Olha quem está conosco aí. Ô, dona Glória Maria, brincadeira, senhora, hein? Eu pedi para a senhora levantar a bandeira, hashtag chefa, libera o Israel e a senhora não fez nada. Nada, nada, nada. O jogo é quinta-feira, eu já estou numa ansiedade e a senhora aí, brincadeira, hein? Muito bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, Israel, por aqui também não será diferente, viu? Nós também vamos trabalhar normalmente, até porque a gente não para, né? Eu que deveria ter levantado a hashtag chefa, libera a glória. Ei, meu Deus, eu sabia que muita gente ia querer isso aí. Não tem problema que eu já tenho uma solução para conseguir assistir o jogo do Brasil. Mas não vou falar, porque certas pessoas, Mari Verdã está aqui, vai ficar com inveja e já sabe, né? Aí você já sabe. Mas vamos parar dessa conversinha e vamos aos destaques aí da capital. Bom, Israel, nós estamos aí falando de Copa do Mundo, todo mundo nesse clima, mas assim, assim que acabar a Copa do Mundo, já vem o Natal, né? Uma coisa atrás da outra. Então, nós também estamos em ritmo de Copa do Mundo, mas também está aí essa vibe natalina. E a Federação das Indústrias irá promover nesta terça-feira, a partir das 18h30, o Natal Mágico da Fiemes. Essa é uma ação que envolve a inauguração do Natal, lá no edifício Casa da Indústria, que é aqui na capital. A decoração é uma maneira de presentear a nossa capital, Sumato Grossense, e fortalecer o espírito natalino, como todos os anos eles fazem isso. Só que neste ano, né, terá uma caravana iluminada com veículos do SESI e do SENAI, acompanhados do trenó do Papai Noel, né, que percorrerá aí a Avenida Afonso Pena, para que as pessoas possam tirar fotos e acenar para o Bom Velhinho. O ponto, né, de parada será o canteiro em frente ao edifício da Casa Industrial, onde aí terá várias coisas muito legais, como orquestra, entre outras coisas. E por que eu estou trazendo isso aqui? Como eu trouxe a casa, né, da cidade do Natal, eu falei isso aqui semana passada, também estou avisando aí para o pessoal de Três Lagoas, que também terá, né, o Natal Mágico da Fiemes, que fica na Afonso Pena, que é uma avenida muito conhecida aqui na capital. Então, caso o pessoal de Três Lagoas venha aqui para a capital, terá vários pontos para poder visitar, né, e ver o nosso Bom Velhinho, Israel. Tá certo, Glória, obrigado pela sua participação, uma ótima tarde para você e toda a equipe aí da CBN Campo Grande. Obrigada, Israel, até mais. Não se esquece, tá, Glória, não se esquece, está chegando a hora, viu? Está chegando a hora, Israel. Bom, agora voltamos a falar, gente, esse problema é de tirar o sono, viu? É, estou falando dos terrenos baldios aqui na cidade, mais de 1.600 proprietários foram multados neste ano. Confira na reportagem. O número de terrenos baldios sujos ou com mato alto tem aumentado em Três Lagoas. E não é de hoje que a questão é alvo de crítica, tanto por moradores quanto por autoridades da cidade. A preocupação também é com o risco à saúde pública e a possibilidade de aumento de doenças como a dengue. A prefeitura realiza força-tarefa para tentar resolver a problemática que abrange vários bairros. Somente neste ano, mais de 1.600 multas foram aplicadas aos proprietários de terrenos, pelo Departamento Municipal de Fiscalização e Obras. O diretor do setor explica sobre as notificações dessas áreas e destaca a importância de denunciar. Ele vai ser multado com 1% do valor venal do terreno dele. Ele pode ser multado em dobro, caso não resolva o problema. E a prefeitura pode realizar a limpeza ainda, o que resulta em meio fim por metro quadrado de área roçada. O fim hoje, por volta de 5,60, sai aí 2,80 o metro quadrado. Então vale a pena manter o terreno limpo. As multas foram aplicadas entre os meses de janeiro e novembro, representando 145 notificações a cada 30 dias. Ao ser multado, o dono do terreno deve realizar a limpeza em até 15 dias. Caso contrário, o órgão fará a manutenção, cobrará as despesas da taxa de serviço público, além do pagamento de multa. Dessa forma, a prefeitura promove um multirão nos bairros para a limpeza de terrenos. Além do mato alto, nos lotes abandonados são encontrados vários objetos espalhados, como sofá, colchão, pneus. A prefeitura já limpou 563 terrenos baldios neste ano e quem vai pagar a conta são os donos de terrenos. Três Lagoas possui atualmente 20 mil imóveis não edificados. Essa moradora do Jardim Cangalha reclama. Olha o Matagal. A gente tem criança, aí eles alertam para a gente cuidar do nosso quintal, mas quem cuida de frente? Quem cuida do lado? As equipes de fiscalização estão nas ruas. E claro que, além disso, o Departamento de Fiscalização de Obras conta ainda com a denúncia dos moradores. É, o importante é que essa reclamação chegue até a gente. Chegou por meio de vocês, mas nós temos nossos canais também aqui para denúncias, né? Que é o telefone do departamento, e-mails ou inclusive vir aqui não tem erro nenhum. Estamos aqui para atender a população. Agora, o que chama a atenção, né? O que chama a atenção, não querendo fazer o papel do advogado aqui não, mas quem é que joga o lixo lá naquele terreno lá? Faça essa pergunta. Quem é que joga lá? Quem é que faz toda a porcaria lá? É o espalha-lixo. Hã? O espalha-lixo? Esse espalha-lixo tem um nome. Se chama morador do próprio bairro. É o cidadão que mora na mesma região e não respeita o vizinho. Então, aí fica difícil. Né? Então, pô, conversa. Tem lá o buracão do Jupiá. Hoje de manhã no RC não estava comentando sobre isso. Tem o buracão lá, deposita lá. Ah, mas eu não tenho carro, eu não tenho condições de levar. Tem-se um jeito. Para tudo tem-se um jeito. Agora, jogar, igual nós vimos na reportagem, colchão, sofá. Ah, meu Deus do céu. Daqui um dia você vai encontrar até dinossauro lá, viu, Ricardinho? Encontra até dinossauro. De tanto lixo que é jogado nesses terrenos. Mudando de assunto e falando de coisa boa. Tá mais calmo? Não. Você estava bravo. Por quê? Eu estava aqui te olhando. Pra gente, mas você está bravo, né? Não, é mais calmo. Estou perguntando se você está mais calmo. Acorda na sua casa. Você vai sair, está um sofá jogado bem no portão. Não, eu imagino. Fica legal? Não. Fica de bem com a vida? Não fica. Passou, passou. Agora esses moradores estão passando raiva lá. É, eu imagino, eu imagino. Mas agora sim, mudando de assunto, eu queria fazer um adendo aqui. Ah, faça. A sua hashtag, chefa libera o Israel, eu acho assim que não está muito, mas a minha... Dá licença aí. Vai subir para os trends, topics. Essa hashtag aqui, eu acho assim, que não tem muita torcida. Está bombando. Está bombando. Não está. Agora a hashtag, não briga com a Mari, tem uma plateia aqui, ó. Tem uma plateia. Leva para casa, querido. Tem uma plateia aqui. Convive às 12 horas por dia, aí você vai querer devolver. Não aceitamos. Gente, mas você convive comigo uma e 45 minutinhos. Não aceitamos. Não aceitamos devolução. Levou, fica. É igual o maridão lá. Levou, fica. Apesar que hoje o pessoal está se separando, né? Eu vou embora, então vou deixar você aqui sozinho. Certeza? Tem gente assistindo. Vou embora. Já basta na semana passada. Não, eu estou falando isso. Lembra da terça-feira passada? Eu estou falando isso, sabe por quê? Você lembra da terça-feira passada? Eu falo assim, ai, então semana que vem é feriado, eu acho que eu não vou virar. Não, porque você tem que vir. Não, porque você tem que vir. Você vai me deixar sozinho aqui. Guarda as emoções. É assim que fica. Que hoje não é um bom dia para a gente ter uma DR aqui ao vivo, não. Aí de casa, hoje não é um bom dia para a gente ter. É, você está querendo mudar o ato. Vamos falar de promoção Pix Verde Amarelo do Grupo RCN, por quê? Porque, olha, promoção Pix Verde Amarelo agora é Natal Verde Amarelo. Muito bem, e está bacana. Natal Verde Amarelo. E olha só, o Grupo RCN continua com as nossas promoções, né? Continua interagindo aí pelos nossos canais. E agora, além de concorrer a prêmios de R$500 toda semana. Mentira. No TVC Agora, temos prêmios de R$100 todos os dias. Já quero. Todos os dias. Foi na mão do pai? Não, mas o pai não pode ganhar. Guarda aí. Nos programas que você adora. Ué, qual programa que você adora? TVC Agora. É o RCN, RCN Notícias. Toda a programação do Grupo RCN tem um prêmio. Além disso, nesse clima do maior espetáculo do futebol da Terra, você concorre. Bolas, camisas oficiais. Você está me olhando por quê? Camisas, camisas. Até agora, brigando comigo, agora que é uma camisa. É uma camisa. Eu sei que isso aqui é uma amarela porque azul você tem. Isso mesmo. É isso aí. E olha, tem uma surpresa pra você, você nem imagina. Presente? Aham. Fica aí. Chuteiras e muito mais. Olha, e não para por aí não. Tem panetones, chocotones, perus de Natal. Peru? É, pro Natal ficar ali. E na véspera de Natal? Uma bicicleta elétrica. Olha. Uma bicicleta elétrica. Olha aqui que é isso. Promoção Natal verde e amarelo do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Na torcida pelo... Brasil! Ai, ai. Eu tenho uma surpresa. É, dá um spoiler. Não. Quem viver, verás. É? E se eu morrer? The Big Boss já chegou de Campo Grande. Tivemos uma conversa e ó, eis que eu tiro uma carta da manga. Entendi. Então, chuchuzinho. Tenho medo. Então, chuchuzinho, senta e espera. Tá bom. Agora, agora, nós temos convidado. Agora vamos, vamos tracar um pouquinho. Calma, você foi me. Calma. Tô aqui. Guarde suas emoções. Tá muito emocionado. Ai, acho que eu quero entregar. Nós temos convidados. Temos convidados. Preparou o café? Sim, um bolo na casa deles, né? Porque eles que ganharam o Pix. Porque são os sortudos pé-quente que acreditam nas promoções e ó, levam, ganham. E claro, tem que vir aqui. Pois é. Por isso, vou chamar aqui o Felipe e a Rosemara. O Felipe trabalha lá no... Pode vir, Felipe. Por favor. Vamos chegar, meu povo. Pode vir. Vamos chegar. Isso. Mais aqui, aqui. Tá com vergonha, gente. Doido, mas a gente não é doido não, mano. Parece só. Passa essa grana agora, rapaz. Fala pra gente, dona Mari, verdade. Bom, quem participa, ganha, né? Então, eles participaram, as empresas parceiras também participaram e estão aqui com a gente pra retirar essa grana. O Felipe trabalha onde, Felipe? Posto Paraty. Ó, aí, ó, o Posto Paraty abasteceu. Oi? Ele atendeu a Rosemara. É? Então, você abasteceu o carro daquela... Cliente fiel, né? Fiel? Cliente fiel. Toda semana que eu tô lá com a gente. Ó, aí. Tá querendo ganhar presente também? Pode. Ó, e esses projetão, vem em boa hora? Com certeza. Você vai se jogar no Brasil? É, se o Leandro colocar uma televisão pra nós lá. Eu acho que ele ia falar assim, se o chefe liberar, igual você, Israel. Se o chefe liberar, igual você, Israel. Vai colocar. Vai ter que colocar. O posto não vai parar, né? Jamais. Aí, tá vendo? Então, ó, pode ficar tranquilo que o Posto Paraty e também o Posto Nikkei não vai parar e abasteça lá combustível com qualidade. Vai fazer um bom uso aí dessa grana aí, tá? Precisando mesmo? Comprar umas coisas pra minha filha, né? Ó, minha filhosa vai ganhar presente. Esse aqui estudou na Escola Israel Espíndola de Formação de Caráter. Muito bem. É isso mesmo. Ui! 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 Muito obrigada, diretor. Deixa eu falar agora com a Rosemara. Esperava ganhar? Como é que tava ou não esperava? Preenchir lá por preencher? Não, eu toda vez que eu abasteço, eu vou no QR Code e eu cadastro. Tá vendo? Aí eu tinha abastecido aquele dia. Abastecido no mesmo dia. Abastecido no mesmo dia. Com duas horas me ligaram falando que eu fiz o sorteado. Tá vendo? Eu? Tá vendo? Na mesma manhã. Eu tô falando pra você e pra você, tá vendo? Ah, não acredito, acredito. Não, e você não sabe. A Rosemara tava ali me contando nos bastidores o que aconteceu. Por favor, Rosemara, pode contar. Só pra nós quatro aqui. Ninguém vai ficar sabendo. Só estamos nos quatro. Não esconda nada. Eu abastei essas galões, né, pra poder pôr no caminhão lá de casa. Aí eu fui da ré, o freio do carro, a pipô. Aí o carro tinha quebrado o vidro traseiro do carro e a lanterna. Aí eu tava procurando o vidro. Tinha ficado R$ 524,00 o conserto. Então eu ia passar um pouquinho. Ela me ligando, falou que eu tinha ganhado R$ 500,00. Olha, Israel. Tá vendo? Nossa. Não, a gente tem que relar nela, né? É. Pega essa sorte aí, que... Tá vendo? Meu Deus. Olha só, que bacana. Quebrou o vidro aí. Agora já tem dinheiro pra passar. Não, já arrumei. Já arrumou? Já tá arrumado, já. Arrumei. Aí sim. Que bom, então, que vem em boa hora. Que bom que vem em boa hora. Que vem sim, com certeza. Faça bom proveito, meu amigo, aí compra as coisas pra sua filha. Que bom que você já arrumou o carro aí, que você quer... Mas o marido não ficou bravo, não, né? Ficou, não. Esse aí também estudou na escola de bons comportamentos Israel Espíndola. Até porque quem manda... São as mulheres. Com certeza. Você vai falar, quebrou o vidro. São as mulheres. Aí a mulher... Quebrei mesmo. Amorzinho. Não dá nada, meu chuchô. Nem gostava desse vidro mesmo. Já tava na hora de trocar. Já tava na hora de trocar mesmo, meu amor. Quebra de novo aí. Gente, obrigado por ter dito. Obrigado por ter acreditado. Um abraço pessoal do Posto BNK e também lá do Posto Paraty. A galera aí que faz o atendimento nota mil aí. E você aí de casa, continue. Acredita, certo? Acredita que você vai ganhar. Uma hora, você acha? Eu tô aqui na minha torcida que uma hora eu vou ganhar também. Aqui não, né? Aqui não, mas claro. Nem no MS Cap, porque eu que jogo. Ei, meu Deus do céu. Obrigado, gente. Pode sair por ali. Bom, a gente continua aqui ainda entregando os prêmios. Sim. Por quê? Agora é hora de entregar Pix também, mais de R$100 da nossa live. Ah, verdade. Mas você sabe a história desse Pix, né? Não acredite. Acredite. Já vou olhar ali. Não acreditou. Acredite. Vou pra cá. Pode vir aqui a senhora. Pode vir, Elaine. Inédito na TV de Três Lagoas. Essa mulher que nunca apareceu. De novo. De novo. Mais uma vez. Outra vez. Outra vez. Acreditei, participei e ganhei. Por favor, vem aqui. Pois é. Isso que eu ia falar agora, Elaine. A Elaine, ela participa de todas as nossas promoções. Na semana passada, ela ganhou o tanque cheio. Pois é. Ela ganhou o sorteio do tanque cheio. participou aí lá pela nossa live e também ganhou o Pix de R$100. Você tá vendo quando eu falo? Não, eu não quero microfone. Abençoo. Isso. Não, é pra mim, não é pra você. Você já ganhou tudo, já. Ah, mulher que ganhou. Tudo ela quer ganhar. Deixa um ponto pra mim também. Israel, os R$100 eu vou assistir o jogo do Brasil da Copa. Relaxa, não fala. Churrasquinho. Churrasquinho. Não fala. Já tá entregando. Deixa aqui, ó. Entre nós. Entre nós. Tá bom. Certas pessoas, quando vê... Ai, ai, ai. Quando... Não perca você, hein. Sexta-feira, no TVC Agora. Tu vai ver, meu irmão. Aguarde. Aguarde. Já tô... Eu tô passando mal. R$100 não teve... R$100 vai ser um churrasco? Sim. Vai ter aquele líquido amarelinho? Com certeza. Com suco, com suco. É o suco da confusão. Não gosto, não gosto. Não. Você sabe disso que eu vou. Eu não posso me envolver em polêmicas. Ó, mas... Tá bom já, né? Tá. Tá ótimo, né? Ou você vai continuar participando? Claro que eu vou participar. Você viu que agora tem camisa oficial do Brasil. Eu quero amarelinho. Panetone. Chocotone. Tem até peru de Natal, menino. Olha que delícia. Vai continuar participando? Com certeza. Muito bela. E assistindo vocês. Isso aí. Continua nos prestigiando. Todos aí os programas do Grupo RCN têm prêmios. E claro, o TVC Agora é mais sortudo de todos. Pé quente. Isso mesmo. Pé quente. Aqui é pé quente, meu irmão. Participou, ganhou. Com certeza. Obrigado, tá? Obrigada a eu. Pode sair, por favor. Aguarda, gente, aí que já está. A gente vai te dar uma selfie. Quinta-feira tá chegando. Calma que ainda não acabou os prêmios. Quinta-feira tá chegando. Tem mais prêmios? Calma, claro que tem mais prêmios. Que bacana. Segunda-feira é dia do gás na sua semana. Pode vir. Eu vou chamar aqui a Carla. Gente, vocês vão reconhecer a Carla. Vão reconhecer? Olha aqui. Olha a Carla. Deixa eu ficar aqui. Fica aqui, fica aqui. Ai, muito obrigada. Muito obrigada. Vou ficar aqui do lado da Carla. Vou fazer uma escadinha bonitinha na sua TV. Tá vendo? Essa cozinha é o tamanho. Tá vendo? Não, Carla. Sabe por quê? Porque a gente tem a Tati Simon aqui. E toda vez que a Tati Simon chega aqui, ela fala que eu não tenho que chegar à altura dela. Aí eu ligo um dispositivo eletrônico. Você quer que eu liga aqui? Agora não precisa. Eu vejo você ligando. Liga. Liga. Liga que eu tô no mesmo degrau a gente fica aqui, ó. Se eu souber, a gente ia vir do Gonçalves, tá? Carla, o importante, Carla, o importante que você ganhou. Verdade. Que você ganhou. Não, mas espera. Quem ganhou foi o esposo dela. Pra você ter uma noção, como as mulheres mandam. Calma. 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 Lógico, né? Repete o que a senhora falou aqui, por favor. Quem ganhou foi o esposo dela. Aí, meu amigo, fica difícil, né? Mas quem falou pra ele participar foi ela. Você é de casa. Você é de casa. Amigo homem. Fica difícil. Estamos sendo coagidos por essa pessoa. Venha você também para o sindicato dos homens coagidos. Sindicato dos homens que obedecem as ordens das mulheres. Sim, senhora, dona Mari. Muito obrigada. A Carla, ela falou pro esposo dela participar. Como nós falamos aqui todos os dias. Gente, se todo mundo de casa participa, as chances aumentam, né? Então, Carla participa, o esposo participa e ele... Dona Fernanda, muda de canal só um pouquinho, por favor, dona Fernanda. Só um pouquinho, obrigado, tá? Aí, ela manda e ele obedece. Isso. E todo mundo tá feliz? Claro, até porque é um gás na semana, né? E vem uma boa hora, né? Aí, aí vem uma boa hora. E tá aí, ó, o sortudo do gás que ganhou, acho que segunda... Ó, lembrando, né? Segunda é um prêmio, terça é outro prêmio. Com certeza. Quarta é outro, quinta é outro. E, claro, tem o Natal verde e amarelo ainda aí, correndo aí, paralelamente. E o gás da sua semana é direto lá do depósito de gás da Avenida, onde a Carla vai retirar, né? A Carla ou o esposo dela é uma recarga. Então, olha, gente, participa, semana que vem tem mais. Pensa? Não é não? Já fizemos uma festa ontem em casa, na hora que... Aí, ó. Já deve ter assado tudo pra gastar o gás que tava lá, entendeu? Assou carne, assou bolo... Fala uma coisa dessa aqui, ao vivo. Meu WhatsApp não chegou a mensagem. Não chegou o convite. O WhatsApp aí na tela é, ô, na canura. 99234. Esse chegou o convite? Não. Aí, pra vir buscar aqui, vem sorridente, né? Vem. Tá ligado. Quinta-feira não vai poder, né? Ele já tá trabalhando, né? Ele vai já trabalhando. É o que dia quinta? Quinta-feira. Pra fazer um almoço, alguma coisa certa. Aguarde. Gente, eu tô vendo. Não perca a sexta-feira. Eu já tô aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu já tô aqui, ó. Aqui, ó. Aguarde, chuchuzinho. Aguarde que tem, ó. Big Boss é o cara que manda em tudo aqui. Chegou hoje de Campo Grande. Eu tive dois dedos de letra com ele. Ele falou assim, meu querido... Calma. Sexta-feira. Eu tô aqui. No TVC agora. Não perca. Não perca. Mas o jogo é quinta. Por que sexta? Porque é o dia seguinte. É o dia seguinte, ué. É o dia seguinte. Aí vocês irão... Gente, mas... Aí vocês irão ver onde que o paizinho aqui vai estar ali, ó. Só de boa. Só ali no bibolim. Aquele isotônico. O convite nem chegou pra ele ainda, tá? Não chegou. Aqui o WhatsApp. Pode mandar, ó. Nem chegou. Manda aqui, ó. Manda aqui. Eu quero Israel aqui em casa. 992-34-4539. Já aproveita também pra participar das provisões. Ó, ó. Manda tem o Mano e a Cristina, ó. Mano e a Cristina? Ó, toma aqui. Carla, obrigada. Desculpa, brincadeiras à parte. Imagina. Faça bom uso. Manda um abraço pro maridão. Como é o nome dele mesmo? Ricardo. Então declara aí. Fala aí, Ricardo, meu amor. Meu amor. Ganhamos um gás hoje. Graças a Deus. E vamos ganhar o tanque cheio daqui a pouco. Olha. Pensamento positivo. Se hoje tem... Oh, se tem. Hoje tem. Tem, sabe o que tem? Churrasco. Com gás. Ainda com esse gás que... Churrasco, bolo. Hoje tem. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Carla, obrigada. Faça bom uso. Um abraço pra família. Tá certo? Uma decoração da Copa. Isso aí. Bom, você fica aqui com o João. Fico aqui? Tá bom. Porque agora eu vou ao vivo com a Ana Cristina, que está de volta. E ela tem aí, não é? A decoração da Copa. Ana, muito bom dia novamente. É com você. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham a TVC agora. Pois é, Israel Espíndola. Já estamos aí em clima de Copa do Mundo. Muitos locais já estão aí decorados, aguardando os torcedores por esse jogo do Brasil, pela estreia da seleção brasileira nesta quinta-feira, nesta competição aí que mexe com muitos brasileiros, aliás, com o mundo inteiro. Nós falamos ao vivo aqui, Israel, do bairro Nossa Senhora Aparecida. Nós estamos numa viela que é bastante famosa, conhecida aqui no bairro, porque aqui os moradores são muito unidos e em todas as festividades, datas comemorativas, eles se reúnem pra fazer comemorações, em época de festa junina, eles fazem aqui as tradicionais festas e claro que pra Copa do Mundo não seria diferente. Olha só como que está esta viela, Israel Espíndola, toda decorada, bandeiras, eles inclusive até fizeram a decoração aqui no chão também, com a frase, né, a taça é nossa, Brasil, enfim, toda decorada. E essa decoração foi feita pelos próprios moradores aqui dessa viela, são moradores que moram há muito tempo aqui já nessa viela. A gente vai chamar esses moradores agora ao vivo aqui pra conversar com a gente, vem aqui professora, vem todos os moradores aqui. Nós estamos ao vivo no TVC agora em clima de Copa do Mundo e olha só, quem está aqui ao meu lado, a professora Marisete Bazé, que é uma pessoa bastante conhecida em Três Lagoas, de família tradicional, até porque a Viela é em homenagem à mãe da professora Marisete Bazé. E os moradores estão todos aqui, olha só, com a bandeira do Brasil, todo mundo na expectativa. Professora, conta pra gente aí, vou chamar outra moradora aqui também, que foi uma das idealizadoras, né, conta pra gente um pouquinho dessa ideia de vocês decorarem toda essa viela. Há 39 anos que a gente mora aqui, né, e o prefeito doou essas casas para professores municipais, e nós tivemos a grata satisfação de escolher nossos vizinhos. Hoje, já não é mais, vamos dizer assim, alguns moradores já se foram, né, mas é uma viela muito unida. A gente faz com que isso seja muito unido, né. Nós temos um grupo, nós temos também as festas juninas que a gente se reúne pra fazer, e a gente também teve a ideia de fazer o café do vizinho, porque tem vizinhos aqui que a gente não conhecia, e a gente quis fazer essa integração com esses vizinhos, né. E a Marcela, que foi a coordenadora dos enfeites da Viela, e ela teve a ajuda de todas as crianças. É pra essas crianças que a gente deve, assim, mais homenagem, né. Então, vou conversar aqui com a Marcela, Marcela, a ideia foi sua, e como que vai ser aqui? Conta pra gente primeiro, cada um ajudou, como que foi pra fazer essa decoração? Sim, nós nos reunimos e pedimos uma colaboração monetária, né, simbólica, e a gente também teve alguns patrocínios, algumas pessoas contribuíram, né, e aí nós nos juntamos no final de semana, e todos nós fizemos essa decoração, cada um com uma parte, né. A gente colocou as tirinhas de bandeirinha, as bandeirinhas, as pinturas, né, nas calçadas, no meio fio, e assim, o que deixa a gente mais feliz é que as crianças se empolgam, né. As crianças ficam muito contentes em poder ajudar, elas gostam, e essa tradição vem já de várias copas, né, então a gente não deixa morrer essa tradição, porque foi a minha geração, então eu estive aqui criança, vivi aqui criança, né, tive a minha infância, hoje tenho meu filho que tem a infância, e todos os nossos filhos, então já estamos na terceira geração, né, de crianças aqui, e a gente também recebe a criançada da vizinhança, não foi só a nossa Viela, né, então as crianças passam, veem, a gente chama também, vem todo mundo, então a gente não deixa morrer essa tradição, e a nossa programação é que a gente possa assistir o jogo todo mundo junto. Bom, como vai ser durante o dia e a tarde, não vai dar pra assistir aqui na Viela, se fosse à noite, com certeza vocês iriam colocar um telão e assistir aqui, mas por conta do sol, vocês vão se reunir numa casa. Sim, a gente tá aqui ainda programando como que a gente vai fazer pra ficar melhor pra todo mundo assistir, né, escurecer o ambiente, pra ver como é que vai ficar, mas enfim, de qualquer forma, de qualquer jeito, a gente coloca uma televisão na rua, todo mundo junto. E aí, vai ter pipoca, como? Ah, com certeza, com certeza, não vai faltar. Qual que é o palpite pro jogo? Ah, eu acho que eu vou ser bem humilde, eu acho que dois a zero tá bom. E a professora Marisete Bazei, a resposta? Três a um. Três a um, tá ligado. Chega aqui, César, vamos conversar, chama mais moradores aqui, vou chegar aqui. Vem aqui a professora Alda, que é uma professora tão antiga aqui também, né, tantos anos que mora aqui. Professora Alda, tudo bem, professora? Vamos mais pra cá um pouquinho, estamos aqui com os moradores e a senhora, professora, fala pra gente um pouquinho dessa decoração, dessa importância de unir os vizinhos, de não ter briga entre vizinhos, isso é muito bom, né? Ixi, é muito bom, graças a Deus nós somos bastante unidos, né? E estamos aqui com a nossa viela enfeitada, como a Marcela e a Marisete já disse, foi uma união, né, adultos e crianças pra enfeitar a viela e estamos conservando também, entendeu? Amanhã é jogo do Brasil, né? Não é quarta, hein? Ah, é quinta-feira, gente, eu tô ansiosa, né? E nós estamos aqui, vamos ver se a gente se... Vai lá, Brasil. Tá, vai risco com palpite? Dois a zero. Dois a zero. Vai lá, Brasil. Pena. É uma pena. Já pensou numa parte melhor da torcida, da vibração? Ah, e o pessoal lá reunido, lá, enfim. Voltou, diretor? Não. Pode, pode... É, a internet... A internet jogando contra a gente, ô diretor. Vamos lá, a internet jogando contra a gente. Mas eu quero mandar um abraço aí, professora Alda, pra Marisete, pra todo o pessoal aí da Viela aí, que se reuniram, pintaram a rua, colocaram bandeirinhas, então todo mundo animado. E você aí? Também preparou a casa? Tá naquele clima? Manda foto pra gente. Ó o WhatsApp do TVC agora. 9923445. Ô, Nakamura. Vamos entrar no espírito da Copa, meu filho. Aqui nós já estamos já vestidos, já é pronto. Isso. Bora. É Brasil. Quinta-feira. A torcida toda, a Três Lagunhas aí. E rumo ao Exa. E você? Já pintou sua rua? Já decorou? Bandeirinha? Bandeira? Não importa. Manda pra gente aí. E olha, pensa na surpresa, hein? Ai, ai. Tô tão animado que eu vou trabalhar quinta-feira. Que eu vou trabalhar quinta-feira. Ô, Brasil! Bora, Brasil! Bora, rumo ao Exa! Que notícia boa, hein? Começamos a nossa Copa do Mundo da melhor forma possível. A Argentina perdendo. Começamos a Copa da melhor forma possível. A Argentina perdeu. A Argentina perdeu dois a um. Ei, tchau, 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 tchau. Ó, aqui. Próximo bloco. TV sem emprego. É, já pega aí o papel. Ah, calma, filho. Copa do Mundo é Copa do Mundo. Tem TV sem emprego, sim. Bora trabalhar. Sai daí, não. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Festival Bar em Bar 2022. A melhor porção do Brasil está de volta de 3 a 27 de novembro. Aproveite deliciosos pratos, petiscos e hambúrgueres. Na medida certa para você se deliciar. Em Campo Grande, Bonito, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. Conheça os participantes no site barambarms.com.br e vote no seu favorito. Realização Abrazel. Patrocínios Cervejaria Ambev, Redendedora Ovidio, iFood, Panam e Sebrae. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. A maior ação de vendas do ano está chegando. Esquenta Black Todimo. Antecipamos algumas ofertas para você economizar. Confira. Porcelanato Portinari 80 por 80, retificado 92,90. Porta em alumínio branca 1.399. Caixa d'água forte leve 500 litros 229,90. Kit Casa Ok Lotus pronto para instalar 999,90. Comprem até oito vezes sem juros nos cartões. Esquenta Black Todimo. É por tempo limitado. Vem para a Black Friday da Giga. Todos os departamentos com até 50% de desconto. Garrafa térmica morde 1 litro de 26,99 por 13,49. Kit Churrasco Stoff de 69,99 por 34,99. Cortina Rústica Polipalha de 149,99 por 69,99. Só na Black Friday da Giga você encontra ofertas de verdade. E ainda parcelem até 12 vezes sem nada de juros. Giga! Gigante do celular. Brasileiro ama duas coisas. Seleção Brasileira em desconto. Então criamos o Gão Barato Exa Friday. Você compra uma bicicleta elétrica ou aro 29 e ganha uma camiseta da seleção. E descontos de até 50% em alguns produtos da loja. Pague a primeira parcela só em janeiro. Venha para a Gão Barato. Alerta para risco de nova epidemia da dengue, chikungunha, zika e febre amarela. Uma epidemia que traz dores, deixa sequelas e mata. A causa não é só o mosquito, é a falta de atitude. O deixar para depois. Amanhã eu olho o quintal. Amanhã pode ser tarde demais. O combate tem que ser hoje. A guerra contra o mosquito precisa de você todos os dias. Governo de Mato Grosso do Sul. Agora tá na hora do TVC Emprego. TVC Agora. Muito bem. Caneta, papel na mão, porque vamos às ofertas de emprego desta terça-feira. É, não pode ficar se empolgar muito não, porque a gente tem que trabalhar. Pois é, então se você está desempregado, a hora é agora. Agora, aqui no TVC agora, tá certo? Vamos com a primeira oportunidade. Cozinheira, R$ 1.500. Olha só, cozinheira, R$ 1.500 por salário. O telefone 51 é o DDD 98499-4505. A observação, essa vaga é para trabalhar em um restaurante que fica na BR-262, na saída de Três Lagoas para Campo Grande. Então se você é cozinheiro, tem experiência, se interessou, olha o telefone aqui, na sua tela. 51 98499-4505. Aproveite essa oportunidade, tá bom? Vamos para a segunda oferta, né? Segunda oportunidade que está chegando é para padeiro. Salário, R$ 1.300. O telefone 67 984499-844-8831. Observação, é para trabalhar em uma padaria na Avenida Eloy Chaves e é preciso, claro, ter experiência na área. Então se você é padeiro, sabe trabalhar em padaria, salário R$ 1.300 fixo, tá bom? Anota aí o telefone, liga, boa sorte ao concorrer aí esta oportunidade. Chegando agora a terceira oportunidade de emprego aqui do TVC agora, vendedora. R$ 1.300 o salário fixo também, 6799-693-7754. Detalhe, hein, para essa vaga aqui, gente, tem que ter experiência, né? Você precisa ter uma boa dicção, ter boa aparência, mas principalmente ser simpático. Afinal de contas, você precisa, você se vender para depois vender o seu produto. Então se você tem essas características aí, está buscando a oportunidade, olha, 99693-7754, tá bom? Então, boa sorte para você aí. Ah, manda depois a mensagem, fala, ô Israel, eu vi lá no seu programa oferta de emprego, rapaz, mandei meu currículo e consegui estar empregado. A gente vai ficar muito feliz mesmo. Atenção agora, o recado para você que quer ficar, ó, naquele jeito, final do ano, está chegando, festividades, quer dar um tapa no visu aí? Pois é, Clínica de Harmonização Brasil, referência no estado de São Paulo e, claro, aqui no Mato Grosso do Sul. E para a gente celebrar aí essa parceria, nada mais, nada menos que um voucher no valor de R$ 500,00. Isso mesmo, R$ 500,00 para você fazer qualquer procedimento de harmonização facial realizados na Clínica de Harmonização Brasil, que então, é, que então, para você ficar ainda mais bonita, para participar, fácil. Olha o telefone aí no seu visor aí, 99878-8106. Repetindo, 99878-8106. Manda um WhatsApp para ele, salva primeiro, né? Clínica de Harmonização Brasil, aí você manda um WhatsApp com a frase, harmoniza eu. Eles vão te responder com o link, você vai preencher e toda quinta-feira nós teremos aqui o sorteio desse voucher no valor de R$ 500,00. Clínica de Harmonização Brasil, referência no estado de São Paulo e também aqui no Mato Grosso do Sul. E não perca não, hein? Quinta, a gente faz o sorteio deste voucher. Dando sequência? Famílias de Paranaíba são contempladas, né, com as unidades habitacionais do programa Casa Verde Amarela. O Alex Santos tem mais informações. E na última sexta-feira, 30 famílias de Paranaíba receberam as chaves dos seus imóveis do programa associativo Casa Verde Amarela FGTS. Este é um programa do governo federal para ampliar e facilitar o acesso à casa própria. A entrega das unidades habitacionais na região sul da cidade foi realizada pela Prefeitura de Paranaíba, juntamente com a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul, também a Caixa Econômica Federal e o Instituto de Educação e Desenvolvimento Humano Integral. Na solenidade de entrega, o prefeito Michael Quiroz destacou que está alegre com a entrega das unidades habitacionais aqui no município, todas elas com energia elétrica e também água, bem como com todos os demais documentos regularizados. Olha, além de autoridades municipais, também estiveram presentes na solenidade o diretor do Instituto de Educação e Desenvolvimento Humano Integral, Alexandre Cunha, e o Biratã Rebouças Chaves, da AGEAB, a agência de habitação aqui de Mato Grosso do Sul. É importante ressaltar que neste projeto incorpora subsídio estadual ao subsídio federal no financiamento do FGTS, ampliando e também facilitando o acesso das famílias à casa própria. A Prefeitura fez a doação do terreno, o contemplado investe o seu FGTS e parcela a quantidade restante com juros menores. Muito bem, então está aí as informações direto de Paranaíba, porque agora nós vamos acionar a nossa repórter Beatriz Benedetti, direto com as informações do portal RCN. Ô Bia, há poucos inclusive eu estava falando dessa questão de limpeza de terrenos, dos moradores reclamando, principalmente dos moradores que ficam jogando lixo no próprio bairro. Agora você tem destaque aí do mutirão de limpeza, é isso? Isso mesmo, Israel. A gente fez, né, eu, inclusive, uma reportagem que eu fiz sobre a limpeza dos terrenos, que é um problema que está aqui em Três Lagos há muito tempo. Muitos moradores estão reclamando, porque, né, pode trazer doenças, pode trazer proliferação de alguns animais, inclusive é de Egipte, causar dengue, chikungunya, zika e alguns outros problemas aqui para o nosso município. Então, pensando nisso, hoje a gente traz um destaque falando sobre o mutirão de limpeza. A gente está aqui na tela, que vai acontecer nos bairros Jardim, Primavera e Atena. O mutirão de limpeza, ele é um programa que disponibiliza, então, os lugares devidamente identificados para auxiliar os moradores no descarte correto de materiais e resíduos, que, como eu disse, pode vir a ser criadouros propícios à proliferação do mosquito Egipte, escorpiões e alguns outros problemas aqui no nosso município. E vale destacar que, então, estará nesses bairros até o dia 29, que, então, é na próxima terça-feira. E se você quer conferir os locais desta semana, onde estará, então, essas caçambas, é só você entrar no nosso portal de notícias RCN67, que aqui nós temos todas as ruas e onde estará esse mutirão. Agora, Israel, eu vou pedir para você voltar aqui na tela rapidão, porque eu quero perguntar para você, e como está a programação para o Jogo do Brasil mesmo? Eu estou sabendo que está rolando uma hashtag aí. Mais uma aqui. Primeiro, eu estou a te perguntar, você faz parte do time hashtag Chefa Libero Israel? Ai, tem muita gente vendo hoje, eu não sei que time que eu posso participar. Eu vou estar no seu time, eu estou no seu time. Isso mesmo, mulher de opinião, mulher, isso aí. Libero Israel. Chefa Libero Israel para assistir o jogo da Copa. Bom, a minha programação, até a poucos, dona Abia, seria uma catástrofe. Mas eis que converso com o Big Boss, que chegou de Campo Grande, inclusive, e, ó, tirei uma caça da manga. Então, ó, estou pronto. Que venha a Sérvia, né? Então, que venha a Sérvia, viu? Muito bacana. Eu fiquei sabendo, então, a minha também estava isso, viu? Não estava dando muito certo, mas... Alexia, fica quieta. Ué, você está falando de internet, ela já... Está vendo? Está vendo? Só porque eu estou falando da Copa. Então, a minha programação também não era muito boa, mas eu recebi uma notícia hoje que, quem sabe aí, né? Vou dar uma liberada. Mas falando nisso, eu perguntei para você, porque a gente está com uma enquete lá no portal RCN67, eu vou pedir para o Naka jogar aqui a nossa enquete, que é para saber, você pretende gastar com as comemorações da Copa do Mundo? Então, com bandeirinha, com vovuzelo, ou então até mesmo para fazer aquele churrasco? Eu vi que teve uma ganhadora que veio aqui hoje que falou que ia usar o dinheiro para fazer um churrasquinho, comemorar o jogo, assistir o jogo. Então, é isso, vocês podem responder a nossa enquete, estamos aguardando essa resposta. Então, você pretende gastar com as comemorações da Copa do Mundo? É isso, Israel. Mais informações é no portal RCN67. Muito bem, Bia. Se eu pretendo gastar, eu já gastei já com a Copa do Mundo, agora estou até devendo, estou até preocupada aí. Mas, enfim, está aí a Beatriz Benedetti trazendo os destaques do nosso portal RCN67. Obrigado, viu, Bia? Obrigada. Bom, agora para tudo o que você está fazendo e veja só essa notícia. Começou o Black Friday da Giga. São produtos com até 50% de desconto. Confira. A garrafa térmica Mor, de 1 litro, R$ 26,99, por R$ 13,49. O kit churrasco Stouff, de R$ 69,99, por R$ 34,99. A cortina rústica Polipalha, 2,60 metros por R$ 1,70, de R$ 149,00, por R$ 69,99. Só na Black Friday da Giga você encontra ofertas assim, porque lá tem ofertas de verdade. E ainda parcela todas as suas compras em até 12 vezes sem juros. A Giga é a loja de varejo mais completa de Três Lagoas. Giga, a gigante do seu lar. Que bacana. Então aproveita, hein? Bom, chegou a hora, viu, seu Ricardinho? Depois disso aí é pra ter a participação do público. Sim. Né? E será que a participação do público já está aqui com a gente? Não tem participação do público? E agora? Hã? Cadê a Mari? Tcharam! Cheguei. Ela parece recorrer na pintada que eu já era boa, né? Eu não falo mais nada. Eu não falo mais nada. Não falo mais nada. Calma, diretor. Viu? Calma. Vai, fica aí falando. Fala. Calma. Fala. Por favor. Tá adiantada pro quadro essa aí. Hoje nós vamos de participações, como todos os dias. E começamos por... Olha aí essa galera. João Paulo e Daniel já estão preparados pra Copa. Somos do Novo Oeste. É, a dupla sertaneja João Paulo e Daniel. Muito bem, olha. De azul, de amarelo. E o animal de grande porta. Todo mundo aí animadíssimo pra Copa. Um abraço. Um abraço pra vocês, viu? Do Novo Oeste, olha lá. Isso mesmo, do Novo Oeste. Próxima fotinha, a Kevlin. Gente, eu já até decorei a Kevlin. Beijinha linda. Dá um beijo nessa fofura pra mim. Ela é maravilhosa. Sempre sorridente, ó. Beijo de vitória. Um beijo. Bom, vamos de mais fotinhas. Dona Gelinda mandou uma fotinha do neto dela, falando que ela queria ingresso pro circo. Dona Gelinda, eu acho que hoje nós não temos sorteio de ingressos. Nós teríamos entrega. Mas fique atento. Mas fique atento, né? Porque qualquer coisa a gente mudar aí... Vai que. Vai que. A senhora participa. É, vai que. Tá bom? O que você tá comendo? Olha, parece batatinha, né? Tô com fome também. Parece batatinha. Mas vamos de próximo. Conta pra gente o que que é. Vai. Ó. Se liga nesse vídeo. Vamos ver. Olha o que eu vou comer. Ela só falou que você não fica com vontade, ó. Tá? De novo, meu diretor. Ele não conseguiu ouvir. Tá muito baixo aqui o retorno. Oi, Israel. Olha o que eu vou comer. Ela só falou que você não fica com vontade, ó. Tá? A Esther mandou um prato pra você não ficar com vontade. Ela mostrou, entendeu? Que assim, só pra você não ficar com vontade. Vocês. Não. Você. Eu. Está influenciando essas crianças contra mim. Aonde já se viu, Esther? Fazer uma coisa, cutiu? Aí tirando a inocência. Aonde? Tirando a inocência, a pureza. O que que é isso? Fazer uma coisa dessa, cutiu? É feio, menino. Isso não tem nada a ver. Isso é um prato de comida. Tá engraçado, né? 11 horas da manhã e você não usa apenas. Desde 5 da matina. Tá bom. Um beijo, Esther. Maravilhosa, linda, da Tia Mário, do Israel. Cidinho também está por aqui, mandou. Fala, Cidinho. Está subindo aí, bicho. O que aconteceu? E a próxima foto também é do Cidinho. Não. Aí. Aí. A próxima foto é do Cidinho. Uai, você parou de rir. Olha a saladinha. Meu diretor, por favor, abaixa um pouquinho mais. Ó, eu enxergo sempre as pimentinhas porque eu adoro uma pimenta, gente. Pimentinha, feijão. Quer mandioca ou é uma batata? Não sei. Isso é um complô. E eu me recuso. Eu me recuso. Tô sentindo o cheiro. Eu irei pra frente do quartel fazer a resistência. Isso é proibido. Não, pode ir. Ei, Cidinho, brincadeira. Cidinho, muito obrigada. Arrasou. Olha, carne de panela. Acho que é batata aqui. Carne de panela com batata. Brincadeira, tomatinha. Ai, repolho. Brincadeira, hein, Cidinho? Pois não, moço? Deseja alguma coisa? Que delícia. Cidinho, muito obrigada. Mais um. Não, cheque. Lê aqui, lê. Não, vou ler. Leia. Não, vou ler. Não. Leia. Bom dia, meu querido amigo Israel e Mari Verdam. Aqui é o Jurandir dos Santos. Minha esposa Eleni, meu filho Matheus e minha filha Thalita, do Colinos. Quero participar do sorteio tanque-cheio. Não vai ganhar. Pronto. Revoltou, Jurandir. Não vai ganhar. Gente, olha esse prato. Vem dar zoom aí, rapaz. Nossa, gente. Ah, você tá com fome? Ah, você tá com fome? Eu tô, mas eu consigo aguentar de boa aqui. Também. Chegou 10 horas pra fazer o programa. Aí é fácil. Tô tranquila. A pessoa chega às 10, vai para o... Vai lá pro... Como é o nome do manequinar? Não é manequinar. Não sei. Eu só tô sentindo uma dor aqui. Vai lá pro seu camarim, onde estão os melhores cabeleireiros, maquiadores de Três Lagos. São três cabeleireiros. São quatro maquiadores pra cuidar da pessoa. Ela chega às 10 horas, tem frutas típicas da região. Tem alguns petiscos, ar-condicionado. Enquanto eu aqui, filho, ó, cinco da matina, café preto e vai. Cada um, né? Cada um. Aí me vem essa foto. Cada um e essa foto do Jurandir. Aí me vem essa foto. Olha, Jurandir. Temos mais participações? Não, participação de... Opa, já apareceu. Então, ó, o Marcos... Se liga. Marcos, sempre ligado com vocês. Hoje eu tô aqui trabalhando em casa, mas eu tô ligado. É isso aí. É isso que a gente gosta. Muito bem. Muito obrigada, Marcos. Um abraço pra você e pra sua família. Um abraço pra você e pra toda a sua família. E adivinha o que vem no próximo bloco? O que vem no próximo bloco? Adivinha. Sim! Olha aí. A briga foi feia. Dedo na cara. Pulsar. Não sai daí, não. Não sai daí, não. Não sai daí, não. Brasileiro ama duas coisas. Seleção Brasileira e desconto. Então criamos o GAM Barato Exa Friday. Você compra uma bicicleta elétrica ou aro 29 e ganha uma camiseta da seleção. E descontos de até 50% em alguns produtos da loja. Pague a primeira parcela só em janeiro. Venha pra GAM Barato. Alerta para risco de nova epidemia da dengue. Chikungunya. Sica e febre amarela. Uma epidemia que traz dores, deixa sequelas e mata. A causa não é só o mosquito. É a falta de atitude. O deixar pra depois. Amanhã eu olho o quintal. Amanhã pode ser tarde demais. O combate tem que ser hoje. A guerra contra o mosquito precisa de você todos os dias. Governo de Mato Grosso do Sul. A maior ação de vendas do ano está chegando. Esquenta Black Todimo. Antecipamos algumas ofertas para você economizar. Confira. Porcelanato 90 por 90. Retificado R$ 79,90. Kit do col. Acessórios para banheiro R$ 119,90. Cooktop Fischer Vidro R$ 799,00. Tinta Metalatex Fosco Perfeito R$ 449,90. Comprem até oito vezes sem juros nos cartões. Esquenta Black Todimo. É por tempo limitado. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Black Friday MSCAP. Cinquenta por cento de desconto. Por apenas cinco reais, você concorre a cento e cinquenta mil. É isso aí. Por apenas cinco reais, só no quarto sorteio tem cento e cinquenta mil e tem mais. No Super Giro, vinte prêmios de mil e quinhentos reais. No primeiro ao terceiro sorteio, cinco mil reais em cada. E no quarto sorteio, cento e cinquenta mil. Isso mesmo. Cento e cinquenta mil reais. MSCAP. Ajude e concorra. Anote aí a senha do TVC agora. Provoção tem que ser de amarelo. RKM Máquinas. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodontia para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Tirem as crianças da sala, tirem as crianças da sala porque é bacharia. Rapaz, não tem um dia que não tem uma pouca vergonha acontecendo aqui. Eis menino, vem que eu tenho um caos para te contar. Mas é um caos daquilo que você fala, não acredito, não acredito. Deixa a menina quieta lá, Ricardinho, ela está lá, deixa ela. Sexta-feira não perca o CVC não, tá querido? Beijo. Olha só gente, armado. Homens cercam uma mulher na Avenida Rosário Congro, oito horas da noite, para roubar o carro dela. Foi-se o tempo que Três Lagoas era uma cidade pacata, hein? Assalto, oito horas da noite. O que você estava fazendo oito horas da noite? Fluxo intenso ainda de carros na cidade e os meliantes lá, os pés sujos, chechelento, barriga cheia. Vagabou! Não, menino, não fala isso. Ô, Albert, conta pra gente aí, vai. Bom dia, Israel, bom dia pra você que está acompanhando o nosso TVC agora. Pois é, ontem, por volta das oito horas e vinte minutos, aqui na Avenida Rosário Congro, aqui em Três Lagoas, onde nós estamos mostrando as imagens, a polícia e a força tática foi acionada para atender aí uma ocorrência de roubo que aconteceu aqui, na região central, aqui em Três Lagoas. A vítima, uma mulher de 40 anos, ela relatou que foi abordada por dois homens que estavam numa moto, numa twister de cor azul, onde o Garupa acabou descendo, anunciou o assalto, dizendo desce e entrega as chaves do carro. Ela disse também que o autor portava uma arma, aparentando ser aí um revólver. O fato aconteceu ontem, às oito horas da noite, aqui, ó, nessa avenida movimentada na Rosário Congro, aqui em Três Lagoas. O Garupa e o piloto, eles estavam de camiseta preta e short, ambos eram baixos, magros. E aí, desse roubo, foi levado aí um veículo de cor prata, o modelo Renegade, Jeep Renegade, dois celulares, uma bolsa de cor preta, contendo vários pretensos pessoais, inclusive vários cartões de crédito. Diante, né, de toda essa ocorrência, a polícia recebeu aí uma ligação, uma denúncia anônima, que esse veículo estava nas mediações lá na Vila Piloto, lá no comecinho da cidade. O veículo foi encontrado, foi localizado, mas os pretenses, como a bolsa, os cartões de crédito e os celulares, não foram encontrados. Esse caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aqui em Três Lagoas. O que chama a atenção, Israel, é o fato desse roubo ter sido por volta das oito horas da noite, os bandidos armados levaram o carro da vítima. Lamentável. É, então você, mulher, que sai à noite, né, com o seu carro, cuidado, porque o carro dessa aqui foi recuperado, a moto, inclusive, que os pés sujos utilizaram para roubar ali, foi também apreendida, mas fica o alerta, hein? Na Avenida Rosário Congro, em plena 20 horas, mais conhecido como 8 horas da noite. Os caras cercaram a mulher armado, falou, desce, perdeu. Por que que nessa hora, seu Ricardinho, você que é um homem experiente da vida noturna, não passa a força tática dos meninos? Mas bem na hora, seu Ricardinho, o que? O que que tá acontecendo aí? E já, ó... Eu acho que não ia ter pulseira de prata não, viu, Nakamura? Do jeito que pega ali, armado, fazendo a mulher lá, rapaz... Mas ainda bem que a polícia militar aí, rapidamente procurou ali, conseguiu recuperar o carro da vítima. É uma pena que os documentos, o cartão de crédito, além do susto, do trauma, vai ter dor de cabeça para retirar tudo de novo, né? E agora foi lá na Vila Piloto. Já fica aí o indício, né? Agora o município vai entrar, vai investigar. Quem sabe, em breve, a gente mostra aqui os pés sujos. Se a senhora quiser, eu paro o programa aqui para a senhora continuar. Posso? Ó, eu vou falar agora sobre a Odonto Company. Você que já perdeu alguns dentes devido a qualquer tipo de problema, tá bom? Não preciso contar para mim, não, qual o problema do seu problema. Mas tá cansado de usar dentador? É chato, não é? Ainda mais agora que o Churras vai comer frouxo. Você não vai comer porque, pô, vai que sai. Além do mais, machuca o céu da boca. Então, corre, vá na Odonto Company, porque a dentadura é implantada, não vai no céu da boca e não sai. E o melhor, não machuca. Cara, fica fixa. Então, vá conhecer a Odonto Company e saiba mais em dois consultórios para melhor te atender. Uma fica na Avenida Capitão Linto Mancini 320 e a outra na Bruno Garcia 594. WhatsApp, 98449, 98449, 5050. Odonto Company, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Oi, diretor. Teve? Ah, não. Agora é outro caso, né? Ah, sim. Lembra do atleta lá que teve a perna amputada depois de um acidente de trânsito? Pois é. A Polícia Civil está investigando e ainda não se sabe o que realmente aconteceu. Houve um barulho danado dizendo que o motorista estava errado, mas ainda não se sabe a dinâmica desse acidente. E a nossa equipe de reportagem quer saber o que aconteceu depois de oito dias desse acidente. Confira. Esta foi a última corrida que Luiz Carlos de Souza, de 41 anos, participou. Nesta prova, ele conquistou o segundo melhor tempo, medalha de prata. Depois dessa corrida de rua, o atleta amador se envolveu em um acidente de trânsito na rua Egídio Tomé. De acordo com as informações do registro policial, Luiz Carlos de Souza conduzia uma motocicleta quando se envolveu na colisão com este veículo de luxo. As imagens logo repercutiu nas redes sociais. O carro envolvido no acidente ficou com a lateral esquerda completamente destruída. E o sangue no chão mostra a dimensão da colisão entre o carro de luxo e o motociclista. E foi bem neste ponto da rua Egídio Tomé que Luiz Carlos de Souza, de 41 anos, colidiu de frente com a Mercedes. Na ocasião, ele teve a perna esquerda amputada na hora. O condutor da Mercedes foi identificado após a investigação do SIG como Devair Batista de Lima. Nossa equipe de reportagem procurou o advogado de defesa do motorista do veículo. Ele conversou com a nossa equipe, mas preferiu não gravar a reportagem. Por nota, ele explicou que o cliente fugiu com medo e para preservar sua integridade. Ainda acrescenta que aguardam o laudo da perícia e que há elementos que provam a inocência do motorista. O caso segue sob investigação do Setor de Investigações Gerais, o SIG, da Polícia Civil, onde ele se apresentou após o período de flagrante, como explica o delegado titular, Ricardo Cavanha. O fato dele se apresentar na presença de um advogado é até interessante para que não haja posteriormente qualquer alegação de violação de direitos. Ele se apresentou espontaneamente, acompanhado deste advogado, depois de decorrer de um prazo razoável do acidente, apresentou as alegações dele que estão lançadas na sua oitiva, no inquérito policial. Os próximos passos agora é a oitiva de algumas outras testemunhas que teriam presenciado esse acidente, a chegada desses laudos periciais que foram requisitados, para daí depois a conclusão do inquérito policial e aí com a manifestação da autoridade policial responsável, se de fato foi uma lesão corporal culposa ou se diante da conduta ali pode-se falar em algum tipo de lesão corporal com dólar eventual ou ainda que não está descardada, a hipótese de que não tenha havido nenhum tipo de conduta ser imputada a esse cidadão investigado. Luiz Carlos de Souza é atleta amador e assim que foi noticiado o acidente, o caso ganhou repercussão em cenário nacional. Luiz Carlos de Souza, de 41 anos, está internado no Hospital Auxiliador há mais de oito dias. Ele já deixou a UTI e agora segue num quarto. Nós procuramos a família para entender a dinâmica do acidente, mas eles preferem não falar. O que realmente teria ocasionado o acidente, apenas o laudo pericial poderá responder, como explica o delegado Ricardo Cavanha. Desde o primeiro momento, as equipes do que aconteceu o acidente, as equipes da SIG iniciaram as investigações para tentar identificar quem seria o indivíduo que estaria conduzindo aquele veículo Mercedes e se tinha mais alguém junto com ele no momento do acidente. Em razão da informação de que os indivíduos teriam evadido ali para uma área de Matagal ali próximo. Havia uma informação prévia sobre alguns documentos encontrados dentro do veículo em nome de uma determinada pessoa. O SIG focou as investigações nesse indivíduo e conseguiu, através de informações, identificar que realmente era ele quem estava dirigindo, bem como quem seriam as outras duas pessoas que estariam com ele dentro desse veículo. Um deles, uma dessas testemunhas, foi conduzida aqui à sede da SIG para ser ouvida. Ela foi ouvida e confirmou os fatos, que quem estava na condução era este cidadão investigado. E, a partir daí, nós também focamos na localização do veículo Mercedes envolvido para que se pudesse fazer os exames periciais. Durante essas diligências de investigação, o veículo Mercedes foi localizado e procedemos à sua apreensão. E, em seguida, ele foi trazido aqui para o pátio para a realização dos exames periciais. Também realizado exames periciais na motocicleta e no local do acidente. Agora, o próximo passo é aguardar o laudo, o parecer técnico sobre esse acidente, que já está em fase de conclusão pelos peritos aqui de Três Lagos. E, claro, que nós iremos também acompanhar a resolução dessa perícia para entender a dinâmica, até porque teve um cidadão que teve a perna amputada, o outro teve que fugir para preservar a integridade. Eu digo isso porque nos bastidores, nas redes sociais, já tinha gente já condenando um lado, condenando o outro lado e todo mundo condenando. E todo mundo condenando. Apontar o dedo, meu amigo, na rede social. É, naquele do fuxiqueirinho lá, o WhatsApp. Rapaz, ó, só apontando o dedo, ó. O povo só apontando o dedo. Foi ele, foi ele, foi ele. Calma, muita calma nessa hora. Quem julga é a justiça. Não somos nós. Recado, ó. Esse recado eu gosto de falar. Pense bem. Está pensando em dar aquela renovada na sua casa? É, final do ano está aí. Vai receber o sogro, vai receber a sogra, o cunhadão. Então, renove já na Todimo, que está imperdível. Confira algumas ofertas e não perca tempo. Vá hoje mesmo, até a Todimo, negociar o porcelanato 60x60 extra, R$ 59,90. O azulejo 32x60 retificado, R$ 42,90. A válvula de descarga Deca Base, R$ 129,90. O martelete Wonder, R$ 649,90. Caixa d'água forte e leve, mil litros, R$ 379,90. E tem mais, hein? Você pode parcelar suas compras em até 8 vezes, sem juros, imperdível, né? Tem seu toque, tem seu estilo, renove já na Todimo. Aqui em Três Lagoas, na Avenida Capitão Ninto Mancini, número 311. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Rápido intervalo. Porque na próxima, eu tenho a casa, é sua? Isso mesmo. Mas antes da gente ir para esse bloco, né? Eu quero mandar um beijo para a Amélia, a Danga, mais conhecida como Danga. Ela está fazendo aniversário hoje e olha... Já estou. Não, o convite só chegou para mim. Amélia, um beijo para você. 5 da tarde e já estaremos aí. Beijo, Amélia. Que Deus te abençoe muito. Muitos anos de vida para você. Obrigada pelo carinho, viu? E olha, continua aqui com a gente. Desejo aí muito sucesso, muitos anos de vida para você. Foi convidado para a Tabajone, você já foi realmente convidado. Melhor, ó, um beijo, felicidades e muita saúde. Próximo bloco, a casa é sua. BBC Agora Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Ei, senhor, um minuto de sua atenção. Quantos cigarros o senhor fumou essa semana? E o café, já foram quantos hoje? Os maus hábitos e a falta de acompanhamento médico fazem crescer os óbitos entre os homens. No estado, as principais causas de morte são câncer de próstata, de pênis, boca e pele. Além de acidente de trânsito e outras violências. O papo é sério e sua atitude é tudo. Cuide da sua saúde regularmente. Governo de Mato Grosso do Sul. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Anote aí a senha do TVC agora. Promoção tem que ser de amarelo. É IKM Máquinas. Começou a promoção compra e ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3,6 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Vem para a Black Friday da Giga. Todos os departamentos com até 50% de desconto. Faqueiro 20 peças da Martinazo de R$ 39,99 por R$ 19,99. Tábua de passar roupa pan de R$ 59,99 por R$ 29,99. Parafusadeira 15P Bivolt por R$ 149,99. Só na Black Friday da Giga você encontra ofertas de verdade. E ainda parcelem até 12 vezes sem nada de juros. Giga! Acidante do celular. Agora tá na hora. O TBC agora. Tá na hora do A Casa é Sua. A casa é sua. A casa é sua. De volta com o TBC agora. A casa é sua. E toda vez que eu estou aqui, eu sinto como é bom viver o mundo de Mari Verdun. Mundo de luxo, glamour, é um morango. A pergunta é, você está gostando? Nossa, ó. Aqui. Não, faz o close aqui. Seja muito bem-vindo. Enfim, venci na vida, hein? Ó, zerei. Cheguei onde eu queria. Sentadinha aqui. Seja muito bem-vindo ao mundo de morango de Mari Verdun. Ei, Mari Verdun. Bom, vamos mudar de assunto, Marcos. Porque hoje a Casa é Sua tem um assunto muito importante e sério. Muito sério, Israel. Olha só, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, o CRAM, lançou oficialmente a campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres. É, essa é uma das ações lideradas pelo CRAM aqui em Três Lagos. Desenvolve uma série de trabalhos voltados, né, para a mulher vítima de violência doméstica. Acompanhe. Mulheres Vítimas de Violência Doméstica tem um lugar específico em Três Lagos, onde podem contar com o apoio, atendimento e suporte psicológico e social. Eu estou falando do CRAM, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. E, inclusive, estamos na semana da campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, um movimento com abrangência anual em todo o mundo, que luta pela erradicação de todo tipo de violência com as mulheres e pela garantia dos seus direitos. A ação segue até o dia 10 de dezembro, quando é comemorado o Dia Mundial dos Direitos Humanos. Lá dentro está a Rafaela Marques de Oliveira, a coordenadora do CRAM, com quem a gente vai conversar e entender mais sobre o trabalho oferecido neste centro. Bem, nós já estamos do lado de dentro do CRAM e ao lado da Rafaela, que é a coordenadora do centro. Rafa, obrigada por nos receber. Bom dia para você. E eu começo perguntando como que vai ser esses 16 dias de ativismo. Bom dia. Bom, essa campanha é uma campanha que tem como objetivo divulgar a rede de atendimento que nós temos aqui em Três Lagoas e também os serviços que as mulheres podem procurar aqui para quem está sofrendo algum tipo de violência doméstica. Durante essa campanha, nós faremos ações como um cineclube referente ao Dia da Consciência Negra, teremos também palestras e rodas de conversa em parceria com a IFMS, com a Missão Salesiana, que será voltado para os homens. Então, é uma data muito importante porque teremos homens conversando com homens referente a esse assunto da violência doméstica. Faremos uma parceria também com o DST AIDS, referente ao Dia Mundial de Combate à AIDS, onde estaremos na Praça Central divulgando o serviço do CRAM. E também uma parceria com o CREAS para falar sobre o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, é um extenso cronograma para poder divulgar esse combate pelo fim da violência doméstica. Bom, Rafa, com relação aos atendimentos aqui no CRAM, quantos já foram realizados ao longo de 2022? De janeiro a outubro desse ano de 2022, o CRAM já realizou quase 800 atendimentos. 794 atendimentos foram realizados. Então, nós temos uma média de 80 atendimentos mensais sendo realizados aqui no nosso equipamento. Atualmente, hoje aqui, quantas mulheres seguem em atendimento? Em acompanhamento sistemático, nós temos aproximadamente 40 mulheres que são realmente acompanhadas, que vêm para atendimento psicológico e social semanalmente, com visitas domiciliares. Então, acompanhamento sistemático, aproximadamente 40. E quando você fala do acompanhamento, o que inclui esse acompanhamento? A mulher que chega aqui sensível, vítima de algum tipo de violência, quais são esses atendimentos que ela recebe? Bom, aqui no CRAM nós temos uma equipe especializada para poder fazer esse atendimento à mulher. Então, nós contamos com uma equipe de assistentes sociais, psicólogas, advogado, pedagoga e educador social. Todos prontos para poder fazer o acolhimento dessa mulher. É feito um primeiro atendimento, onde nós identificamos quais são as demandas dessa mulher, o que ela necessita, o que ela precisa e o que ela deseja realmente. Porque nenhum plano de acompanhamento é traçado sem que ela deseje participar desse plano de acompanhamento. Então, nada é feito sem que ela aceite. Então, nós identificamos quais tipos de encaminhamentos ela necessita. Se é uma mulher que gostaria de ser encaminhada para o mercado de trabalho, fazer algum curso. Nós estamos com parcerias com a Suzano, com a Brasel, com a Missão Salesiana, para promover cursos para essas mulheres já serem encaminhadas para o mercado de trabalho. Se ela deseja transferência escolar dos seus filhos, se ela deseja participar dos nossos grupos. Nós temos grupos mensais de fortalecimento para essa mulher se fortalecer, sua autoestima para ela conseguir romper esse ciclo da violência. Se ela deseja participar dos nossos atendimentos psicológicos individuais ou em grupos. Então, é uma série de ações que são propostas para essas mulheres, para que elas consigam ir se fortalecendo, identificando que elas estão vivendo um relacionamento abusivo, passaram por algum tipo de violência e consigam romper essa violência. A maior parte dessas vítimas que chega aqui, chega porque sofreu qual tipo de violência? A maioria nos procura quando já sofreu a violência física. Quando a violência física ocorreu, a violência psicológica já vem ocorrendo há muito tempo. Mas a mulher que sofre qualquer tipo de violência, seja física, psicológica, sexual, patrimonial, ela pode nos procurar para receber orientação, para receber apoio, receber ajuda. Não é um pré-requisito já ter realizado o boletim de ocorrência ou já ter feito algum tipo de denúncia. O nosso atendimento aqui independe desse boletim de ocorrência. Claro que nós aconselhamos sempre a registrar um boletim de ocorrência, a formalizar, a pedir uma medida protetiva, mas se esse não for o desejo da mulher, sem problema nenhum. A mulher pode nos procurar, pode nos ligar, mandar WhatsApp, ouvir diretamente aqui ao CRAM, que ela já será atendida e acompanhada, se assim for o desejo dela. E de maneira sigilosa? De maneira muito sigilosa. Nossa equipe tem todo um cuidado para poder fazer o atendimento dessa mulher, às vezes para poder chegar até a casa dessa mulher. Muitas pessoas nos fazem denúncias de forma anônima, de alguém que ela conhece, que está passando por algum tipo de violência, alguma vizinha, alguém da família, alguma amiga. E a nossa equipe vai até a casa dessa pessoa de uma forma muito cuidadosa, muito sigilosa, porque muitas vezes essa mulher está com um companheiro lá dentro da casa, com um agressor lá dentro da casa. Então a gente precisa ter todo esse cuidado de como chegar, como falar. A gente não pode falar que é de um local, de um centro de atendimento à mulher. Então tem todo um cuidado para que essa mulher, assim que a nossa equipe saia de lá, ela continue em segurança. A gente não deixa ela numa situação de risco, de perigo, exatamente. Tá certo, Rafaela. Muitíssimo obrigada pelas suas informações e eu quero acrescentar que se você de casa é vítima ou já sofreu algum tipo de violência, ou até mesmo conhece alguma pessoa, uma mulher vítima de algum desses tipos de violência doméstica, o CRAM está sempre de portas abertas. Aqui em Três Lagos ele funciona na rua Joaquim Martins, número 603, no bairro Santos Dumont. A Rafaela comentou que também tem os contatos de telefone, canais abertos para a comunidade. Os telefones são 3929-9988 e tem também o WhatsApp, que é o 984-27-2978. Belíssimo trabalho executado, realizado pelas mulheres do CRAM. Agora tem uma coisa de promoção, isso, quem ama cuida. Por isso a farmácia Sete Farma cuida de você. Tá precisando de algum medicamento agora, agora. Olha no relógio aí, não pode sair, calma, relaxa, 6735240730 ou faça seu pedido no WhatsApp. Isso mesmo, a Sete Farma leva até aí na sua casa, em qualquer área de Três Lagos. Então peça já também o seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Loja 1, Manoel Faria Duque, 1673, Vila Verde. WhatsApp 991855418. A Loja 2, Avenida Clodoaldo Garcia, 1372, no bairro Santos Dumont, 991087836. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bom, no próximo bloco, temos sorteios. Israel, antes de sorteios, estou aqui dando uma olhada na nossa live aqui, vou ver quem que está aqui, quem já está participando dos sorteios, né? Diga. Eu acho que a gente podia sortear um par de ingressos do circo. Eu falei no início do programa, você falou que não. Mas eu queria saber quem que está na live. Quem estiver na live vai ganhar um par de ingressos do Circo dos Sonhos que estreia sexta-feira. Então, bora. Bora, daqui a pouquinho. Dá tempo, hein? E aí, senhor, um minuto de sua atenção. Quantos cigarros o senhor fumou essa semana? E o café? Já foram quantos hoje? Os maus hábitos e a falta de acompanhamento médico fazem crescer os óbitos entre os homens. No estado, as principais causas de morte são câncer de próstata, de pênis, boca e pele. Além de acidente de trânsito e outras violências. O papo é sério e sua atitude é tudo. Cuide da sua saúde regularmente. Governo de Mato Grosso do Sul. Maior ação de vendas do ano está chegando. Esquenta Black Todimo. Antecipamos algumas ofertas para você economizar. Confira. Porcelanato Portinari, 80 por 80, retificado 92,90. Porta em alumínio branca, 1.399. Caixa d'água forte leve, 500 litros, 229,90. Kit Casa Ok Lotus pronto para instalar, 999,90. Comprem até oito vezes sem juros nos cartões. Esquenta Black Todimo. É por tempo limitado. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap. Black Friday MS Cap. 50% de desconto. Por apenas R$ 5,00. Você concorre a R$ 150,00. É isso aí. Por apenas R$ 5,00 só no quarto sorteio. Tem R$ 150,00 e tem mais. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500,00. Do primeiro ao terceiro sorteio, R$ 5,00,00 em cada. E no quarto sorteio, R$ 150,00, isso mesmo. R$ 150,00. R$ 1,00. R$ 1,00. MS Cap. Ajude e concorra. Começou a promoção compra e ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3,6 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora de faturar prêmios. CBC agora. Tá na hora. Muito bem, vamos, vamos. Tá na hora de faturar prêmios. Já liga já esse computador aí e vamos virando, 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 virando. Que nível a sotear? Primeiro Pix, primeiro Circo. Gas. Circo, Circo, Circo. Ah, tá. Gente, mas o Gas foi ontem. Circo da Cida. Quem ganhou foi a Cida Queiroz. Ganhou um par de ingressos aí para acompanhar o Circo na sexta-feira. Acaba de ganhar um par de ingressos, Circo dos Sonhos. Lembrando que o par de ingressos do Circo foi através do link na live, hein, gente? Olha. Já tô lá. Sabe esse cara aqui? Vai vir aqui. É o Marcos Frota. Sexta-feira. Você sabia que sempre... Uma vez eles já vieram aqui na Lagoa, você sabe? E eu não fui, eu era bem pequena. É. Agora vamos para o sorteio do tanque cheio. Agora sim, tanque cheio. Processando o computador. Serão 150 reais. Eu sei que talvez não enche o seu tanque, né, gente? Mas ajuda. Não, eu quero. Eu também quero. Eu também quero. Marcos de Jesus Monteiro, lá da Vila Maria. Olha aí, Marcos. Marcos, você acaba de ganhar, então, aí a promoção do tanque cheio. Tanque cheio. Tanque cheio. Isso. E amanhã você estará aqui conosco ao vivo para retirar essa grana. Vai inventar desculpa, será? Será? Não, acho que não. Não, dinheiro, money, é gasolina, álcool. Muito bem. Mais um dia. Mais um dia, vem sendo. Menos um dia. Um beijo para você que acompanha a reprise. Até amanhã. Tchau. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Estil TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade.